Prefácio Este livro inicialmente era para ser mais focado em ciência, como usar a ciência no dia a dia, como ser mais racional, mais cientista. Como o título diz, como ser mais racional em um mundo cada vez mais irracional. Nada obstante, enquanto escrevia, tivemos uma chuva de burrices coletivas, depois das eleições. Esse fenômeno tem sido chamado de estupidez coletiva, de forma mais genérica e sem dar nomes aos bois. Geralmente eu fico longe, especialmente do Twitter. Isso pode ser um sugador de tempo e concentração, uma máquina de passar tempo de forma ineficiente. Contudo, acabei vendo alguns. Primeiramente, fui sugado pela incapacidade de entender a irracionalidade mostrado por essas pessoas, depois pela curiosidade que levou à inclusão, neste livro de algumas dessas manifestações. Esse intervalo entre a incapacidade de entender e a curiosidade foi de alguns dias. Não sei se o Twitter sempre foi assim, sou relativamente novo no pedaço, ainda mais novo em usar para me informar. O que achei, uma loucura coletiva. Então, disse, poderia usar essa loucura coletiva para mostrar onde um pouco de razão, talvez seria interessante. Muitas das manifestações, parece-me, poderiam ser desarmadas de forma simples, sem muito esforço cognitivo. Como exemplo, algo que não ficou claro se foi uma piada, mas gerou barulho. Paulo Freire, como ministro da Educação, vamos para as ruas, diz a continuação do vídeo, não podemos permitir o comunismo no Brasil. Paulo Freire foi atacado desde o início do governo Bolsonaro e teve memoriais removidos em Brasília. Primeiramente, Paulo Freire nunca foi comunista, até onde sei. Ainda mais fácil de checar, aparece em um card no Google, sem a necessidade de fazer buscas pesadas. Ele está morto. Isso em si colocaria qualquer afirmação por chão, sem grandes manobras intelectuais. Como o Prêmio Nobre, ministérios não podem ser dados a pessoas mortas. Paulo Freire, para quem não sabe, ganhou o título de padroeiro da educação, como reconhecido a sua contribuição à educação, e apesar de Bolsonaro dizer seu Paulo Freire, no debate, ele existiu antes do PT e de Lula. Ele morreu em 1997. Lula primeiramente subiu na cadeira em 2003. Isso tornaria qualquer ataque sem sentido. Todas essas informações aparecem no Google, sem necessidade de ficar vasculhando livros, nem mesmo ficar clicando em sites. Paulo Freire já existia antes do Lula, e teve um papel importante na educação do Brasil. Para não mencionar, reconhecido internacionalmente. Seria como a Alemanha, e infelizmente o fez, expulsar Albert Einstein. Felizmente ele está morto, Paulo Freire, para o próprio bem dele. Vivemos momentos complicados com realidades paralelas, notícias falsas, fake news, e mais. A mente humana parece muito susceptível a histórias mal contadas. Eu acredito que nenhum ser humano está preparado para mentiras sistêmicas e repetitivas. Dizia, uma mentira dita mil vezes torna-se verdade. Essa célebre frase de Joseph Goebbels, ministro da propaganda na Alemanha nazista. Evidências, que vamos falar nessa obra, é algo recente na história da humanidade. Alguns atribuem a Isaac Newton essa nova forma de pensar, baseado em evidências, experimentos. Newton pertencia a um grupo em Cambridge, cujo objetivo era desafiar experimentalmente afirmações, como se uma aranha cruzaria um círculo de sal. Note, superstição rebatida por experimentos, isso era relativamente novo para a época. Isso há aproximadamente 400 anos, a humanidade tem muito mais tempo, somente a Bíblia tem mais de 2 mil anos. Mesmo os gregos, que são considerados os pais da razão, a idade da razão, ainda não usavam experimentos como temos hoje como padrão nas ciências. Galileu desafiou afirmações de Aristóteles, baseadas em afirmações sem verificação, isso levou a uma reação violenta da igreja, que na época detinha o monopólio da verdade, que colocava as narrativas do mundo. Esse livro pode ter ficado muito politizado para quem odeia política, isso pode incomodar. Estima-se que os eleitores do Bolsonaro, os de raiz, que nada muda suas convicções, girem em torno de 10% da população. Para esses, esse livro pode não ser saudável. Eu penso nos 30% que alguns estimam não serem bolsonaristas raízes, onde razão pode ajudar a navegar melhor nesse mundo afogado em notícias falsas. Quem sabe, não ajuda alguns a perceberem o mar de mentiras que anda nos grupos bolsonaristas e o perigo para o funcionamento da autonomia intelectual. Algumas informações podem exigir mais trabalho, mas a maioria pode ser rebatida em segundos. Para os eleitores do Lula, acima de 50%, talvez esse livro gere um orgasmo, mas não é esse o objetivo primário. O objetivo primário é tentar pensar em política de forma o mais racional possível. E de forma geral, pensar na realidade de forma o mais racional possível. Como curiosidade, temas politizados podem afetar até cientistas treinados. Alguns mostraram que se um tema é politizado, criando ideologias, isso pode afetar a capacidade de interpretação mesmo de cientistas. Notícias falsas não são específicas da política, nem dessas eleições, nem específico da internet. Como exemplo, notícias falsas rondavam no começo e durante a pandemia, muitas inofensivas, mas ainda falsas. O que ocorreram é que agora usam para mover a massa em direções de muitos, que geralmente ficam como anônimos e financiados por empresas com interesses próprios. O Llan Bolsonaro criou o que alguns chamam o gabinete do ódio, Alvo de inquérito no STF, como exemplo. No dia 28 de junho de 2020, o bot Sentinel, que identifica contas não autêntica, ou seja, robôs, identificou 366 tweets mencionando Serquilha, G-O-B-O-L-S-O-N-A-R-O-M-U-N-D e a L no momento que entrei no Twitter, na tentativa de rebaixar a hashtag mais falada no momento, hashtag Stop Bolsonaro Mundial, movimento real que aconteceu em todo o mundo contra Bolsonaro. Sempre que surgia alguma denúncia, surgiu esses tipos de botes. O que ocorreu, segundo Alexandre de Moraes? Criamos um novo tipo de notícia falsa, conectamos eventos sem qualquer correlação e vira verdade. Hoje, houveram casos de eventos que já ocorrem em outro contexto no passado, colocado como recente. Em um vídeo, a cantora do ABBA, com subtítulo errado, diz que houve fraudes nas eleições, colocada como advogada especialista. Novamente, uma simples pesquisa no Google ia mostrar, a banda foi famosa e ainda é reconhecida. Espero que curta a leitura. Jorge Guerra Pires Ouro Preto 2022 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 O que é isso?